Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em meu canal. Hoje eu tô aqui, pessoal, em Balneário Caiobá, bem na frente da Universidade Federal. Olha que localização privilegiada, pessoal. Uma área bem bacana, arborizada, você tem um contato com a natureza aqui extraordinário. Universidade Federal logo aqui à frente, olha a localização desse imóvel. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês, deixa eu ver aqui do outro lado da rua. O pessoal tava fazendo o cordegrama aqui agora, tava limpando, tava o barulho. Mas eu tô aqui pra mostrar uma unidade pra vocês aqui no sétimo andar, nesse edifício maravilhoso, edifício comodoro. Bem no coração, praticamente, aqui de Balneário Caiobá, apenas uma quadra do mar. Vamos dizer assim que esse prédio aqui, ele tá na quadra mar, tá? Logo aqui atrás, inclusive aqui, ó, esse prédio aqui já tá de frente pro mar. O acesso pra você chegar à praia é bem privilegiado. A gente tem uma rodovia, uma rodovia não, uma rua aqui que já vira logo à direita, tá? Aqui do lado, outro ponto de referência, tem aqui a panificadora Pance e logo ao lado a sorveteria de Vixi. Então, pra quem já frequenta um pouquinho aqui Balneário Caiobá, sabe o que eu tô falando. Uma localização extremamente privilegiada. E eu tenho um apartamento aqui que entrou na minha carteira agora, tá? Um apartamento, inclusive, com vista para o mar, tá? Do ambiente ali, nós temos uma vista parcial pro mar e também uma vista maravilhosa da Serra do Mar. Então, se você tá procurando um apartamento pra você pegar o teu carro, deixar aqui na garagem e não se preocupar, sair aqui, andar, caminhar, ter mercado aqui do teu lado, ter restaurante, ter farmácias, que é um ponto bem importante, né? Ou se você quer vir morar, tá vindo com teu filho, teu filho tá saindo aí do ensino médio, tá se preparando pra entrar na faculdade. Olha aqui, querido, a faculdade tá na frente da sua casa. Pensa que maravilhoso, teu filho só atravessar a rua tá na frente da faculdade da Universidade Federal, tá? Então, nós temos uma opção aqui. Eu vou deixar vocês agora com as imagens aéreas, tá? Pra vocês entenderem um pouquinho do contexto urbano, do que eu estou falando. Claro que quem já conhece Balneário Caio Barra sabe do que eu estou falando, mas pra quem não conhece, vou mostrar agora as imagens aéreas deste local maravilhoso e logo na sequência a gente já volta aqui pra começar o tour internamente nesse apartamento maravilhoso. Pessoal, agora iniciando o nosso tour internamente, seja mais que bem-vindo ao seu novo lar, ao seu novo imóvel aqui no litoral do Paraná. Bom, tá saindo um pouquinho de barulho aqui, não sei se vocês estão ouvindo. O pessoal tá fazendo uma parte de limpeza ali de grama na Universidade. Como eu disse pra vocês no início do vídeo, tá logo aqui à frente, tá? Mas o que eu quero pegar agora pra vocês? Vamos aproveitar e tentar diminuir o máximo possível do barulho pra poder apresentar pra vocês aí o imóvel. Claro que se sair um pouquinho de barulho, você já sabe, tá? É o pessoal que tá fazendo ali a limpeza. Bom, então porta de acesso quando a gente adentra o imóvel, já fechadura digital aqui. Nós estamos falando do apartamento aqui no sétimo andar, como eu disse pra vocês. Então, localização privilegiada. Então, quando a gente adentra o apartamento, essa é a primeira visão que você tem do imóvel. Então, a gente já tem aqui a sala de jantar, a sala de estar e logo aqui ao lado a gente tem a parte da cozinha. Então, eu vou mostrar aqui já a parte da cozinha, tá toda pronta, tá? Assim, mobiliado, né? Tranquilo, você pode já utilizar, comprar e já utilizar no outro dia. Aqui tem a parte da lavanderia, tem os pertences do proprietário. Eu vou só dar uma mostradinha aqui pra vocês, mas tem alguns pertences aqui. Então, eu combinei com ele que ele deixasse ali as coisas que a gente não iria mostrar. Mas tem ali a área de serviço, tá? Bom, então, como eu disse pra vocês, sala de jantar, sala de estar também, ambiente climatizado. E o que é interessante aqui, pessoal? A gente tá falando de um apartamento de mais ou menos 130 metros, tá? 115, 120 metros, não 130, 130, eu já vou extrapolar, tá? Mas ele tem aproximadamente 115, 120 metros de área construída, contando com a vaga de garagem. Como vocês podem ver, a gente tem um espaço social, um ambiente de circulação aqui, bem interessante. Então, é um ambiente, assim, digamos assim, não é um apartamento tão compacto. A gente já tem uma metragem um pouquinho melhor. A gente tá falando de três quartos também. E aqui à frente, queridos? Claro que a gente vai ouvir um pouco mais de barulho. O pessoal tá limpando, como eu disse pra vocês. Mas nós temos a nossa sacada com churrasqueira. Olha aqui, o pessoal tá limpando aqui. Olha esse barulho, ó. Pessoal, aqui é a Universidade Federal, como eu já mostrei pra vocês no início do vídeo. A gente tem uma vista maravilhosa da Serra do Mar. Olha isso aqui, gente. Apesar do barulho, mas olha isso. Olha que vista maravilhosa que a gente consegue ter aqui, ó. Deixa eu vir aqui mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Bacana, queridos? Olha isso. Aqui, churrasqueira carvão, pra gente fazer aquela picanha maravilhosa já no início aqui, no start inicial da compra do teu imóvel. E aqui, tá, pessoal? A gente tem a divisão, o corredor de acesso pra área íntima. Então, vamos mostrar pra vocês agora em primeira mão. Do lado direito, quando a gente acessa já o corredor, banheiro social, tá? Também tudo pronto aí já pra você utilizar. Aqui ao lado, a gente tem mais um quarto. Lembrando que todos os ambientes aqui já estão climatizados, tá? Também a gente tem aqui vista maravilhosa para a Serra do Mar. Logo aqui ao lado, nós temos o segundo quarto. E esse quarto é um pouco mais privilegiado e eu já vou te mostrar o porquê. Nós temos uma vista parcial aqui do mar, ó. Então, possibilidade de você acordar de manhãzinha, ó. Vou mostrar aqui, dá um... Consegui focar? Não tô conseguindo focar. Aí, queridos. Deixa eu tentar focar aqui, dá um zoomzinho, ó. Então, você consegue ter uma vista parcial aqui do mar, tá? Claro que se você quiser, você pode tirar a tela também. Mais pra proteção de crianças, né? Então, você tem uma vista parcial. Pode dormir nesse quarto aqui, acordar e já ter o sol, ver o nascer do sol aí. Uma experiência incrível. E aqui nós temos o terceiro quarto também, com vista aí pra Serra do Mar, que também é uma das passagens maravilhosas. Esse apartamento é privilegiado por essa questão, né? E, obviamente, o banheiro da sua suíte. Olha aqui, queridos. Banheiro da suíte aqui também. Então, um apartamento extraordinário. Você tem as duas melhores vistas, tanto da face leste, que é essa face aqui, que é virada pro mar, quanto a face oeste, que é aqui da Serra do Mar. Lembrando que essa unidade, ela entrou agora na nossa carteira, tá, queridos? Então, se você gostou desse imóvel, eu, assim, é um dos imóveis, como a gente tem... A gente tá falando do apartamento apenas uma quadra do mar, é um apartamento muito requisitado aqui. Inclusive, neste condomínio, né? Como tem uma infraestrutura de lazer, enfim. Então, é um processo aqui que você consegue ter todo um contexto urbano também, além da infraestrutura aqui que tem dentro do condomínio. Você tem mercado aqui próximo, né? Tem farmácias. Aqui logo à frente, a Universidade Federal. Imagina, se você vem morar aqui, no litoral, teu filho já estuda aqui na frente, queridos. Universidade Federal logo aqui à frente. Além do mais, se você quiser comprar um apartamento desse pra investimento, locação é o que não vai faltar. Tem aqui até a possibilidade de você logar pra servidores, pra professores, ou até mesmo pra alunos. Universidade tá logo aqui à frente. Um apartamento prontinho pra você imobiliar. Talvez você vai mudar alguma decoração ou outra. Olha esse quadro aqui, gente. Olha que coisa linda. É um quadro chinês, né? É um quadro chinês. Não é um quadro japonês, não. Então, você tem a possibilidade de fazer um investimento maravilhoso, tá? Com a Universidade logo aqui à frente. A praia, a poucos metros. Você vai andar aí nem 70 metros daqui do lado, tá? É um apartamento compacto. Tá prontinho pra você já utilizar. Alguma decoração ou outra que você quiser mudar. Mas isso são poucos detalhes pra você reorganizar, se você quiser, mas pra deixar aí do seu jeito. Então, se você gostou, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário, o contato do corretor Afonso, que é um corretor aqui da nossa equipe de vendas, tá? Ele vai estar disponível aqui pra te atender. E, olha, tem até uma casinha do cachorro aqui, querido, olha aqui. Casinha não, né? Um lugarzinho pra ele deitar. Mas, se você quiser visitar comigo, querido, vou deixar meu Instagram aqui. Você vai pegar, vai me adicionar no Instagram, vai me seguir lá e vai mandar um direct. A gente vai combinar junto com o João. Vai vir aqui conhecer esse imóvel em primeira mão. Vista maravilhosa, você tem Parcial do Mar. Vista maravilhosa também da Serra do Mar, tá? Um contexto realmente bacana. Um apartamento a uma quadra do mar, aqui em Balneário Caiobá, tá? Melhor localização que você vai estar, impossível. Então, na descrição vai estar o valor, vai estar também o contato do João e o meu Instagram pra você entrar em contato comigo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, tá? E o corretor tá um. Até o próximo vídeo. Meus queridos, fiquem com Deus.